Fala galera, Max da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo, tropa. Hoje não é um vídeo de Lash, bem, jogando pela primeira vez aqui, galera, o PUBG New State, né, bem. Uma atualização, galera, do novo PUBG que veio aí, né, tropa. Nunca joguei, na verdade, o PUBG, né, nem um antigo. Mas enfim, galera, vamos conferir esse jogo aqui, né, tropa. Como nós estamos procurando um novo jogo para jogar, né, tropa. Para sair desse Lash Infernal aí, né, tropa. Esse Lash Day Boogies... Não, Lash Boogies of Hackers, né, bem, que agora é o outro nome. Eu já achei aqui algumas armas. Ó, galera, o que eu achei mais engraçado aqui, tem o alto-falante. Dá para você falar com a pessoa da equipe e também do mapa todo, tropa. É tipo o Rush, né. O Rush não, acho que foi no 10Z que eu vi, galera, um vídeo dos caras conversando com todo mundo que está no mapa, né. É como era no Free Fire antigamente, né, tropa. Você conversava com as pessoas... Ah, não, mas no Free Fire era da equipe igual, né. É muito legal isso aqui, galera. É muito legal mesmo. Mas eu acho que é isso, tropa. Eu acho que no Rush também tem isso. Você consegue conversar com todo mundo do mapa, né. Você consegue escutar ou conversar com todo mundo que chega perto de você no mapa. Aqui já mostra algumas coisas que você não usa. Ó, o Platino aqui, ó. Foi bem, você libera, libera, ela morreu igual a moça. Platino, respeito ao alfabeto. Eu vim do Lash, Platino, acho que eu sei atirar. Platino, eu vim do Lash, quer dizer, eu vim do Free Fire, fui pro Lash e agora eu vim pra cá. Platino, Platino, o outro que eu tinha, eu tenho libera, 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 meu Deus do céu, troca de arma, eu só vou morrer, eu tenho libera, eu morro igual a moça. Platino, respeito ao alfabeto. Eu não quis nem ficar assistindo. Ó, duas kills já em tropa. Caraca, 85 vivo? Quantos que vai no mapa, será? Ah, é 100, tropa, acho que é 100 que vai no mapa. Eu li alguns vídeos do PUBG antigo, né. Eu lembro que eu queria procurar um jogo pra jogar, depois que eu saí do Free Fire. E eu lembro que os caras falavam que tinha 100 no mapa. Então, isso que deve ser a mesma coisa, né. Deve ser, não, é a mesma coisa, né. Tem 85, 20, 83 agora. É, aparentemente, galera, é o mesmo tipo de... Deixa eu colocar essa mira aqui na WM. M24? Ah, é a M24 lá do Lash, ó. Platino! Galera, eu tô no gráfico aqui, não tô muito no Ultra não, tropa. Tem mais, acho que um ou dois ainda, tem mais dois ainda. Pra você upar o gráfico, pra ficar mais top aí no gráfico, tropa. E olha os gráficos que tá esse jogo aqui, galera. Caraca, a movimentação do personagem, os gráficos do jogo. Só o som do jogo. Oi, Platino! Você tem aí, galera, meu regalboça. Platino, respeito o Alphabet. Querendo pegar o Alph de surpresa, Platino. Eu te dou uma surpresinha aí, ó. Toma, surpresa de bala na testa do Platinovski. Eu achei muito legal, galera. Coisa de outro mundo, né, tropa? Os gráficos desse jogo. A movimentação do personagem. É coisa de outro mundo, né. Não tem comparação, não. Eu achei uma mira aqui melhorzinha. Agora, eu acho que as duas armas tem mira, né? Tô com uma K-47? Eu acho que é. Oi, Platino, tá? Ele morreu, ó, bosta. Platino, respeito o Alphabet. O Patino mirando pro chão. Platino! Tá achando que o Alphabet é anãozinho, Platinovski? Mirando pro chão, bem. Que que é uma Thompson? Deixa eu dar aquela riladinha, né, tropa? Eu acho que nem é rilada. Eu não sei pra que serve isso aqui, não. Minha vida tá com 96. Ó, o carro todo quebrado. Queria ter alguém vindo aqui, tropa. Ó, aqui o Platino aqui. Oi, velho. Ele morreu, a bosta. Platino, respeito o Alphabet. Lembrando, galera, que é a minha primeira partida, tá, galera? Ó, o Platino rastejando. Pra passar a calma pros outros não, Platinovski. Bom, galera, eu não sei o porquê. Quer dizer, eu não sei o porquê não, né? Como eu comecei agora, galera, eu acabei de baixar o jogo e acabei de entrar na minha primeira partida, né, tropa? Então eu não... Provavelmente eu tô jogando contra pessoas mais iniciantes, assim como eu, né, galera? Então as pessoas que não sabem jogar bem pouco, né? É bom, ó, até pra escolher lá, né, galera? Eu escolhi é iniciante, né? Não escolhi... É... Bom, quando você vai escolher a opção lá, galera, tem a... Opa, o Platino aqui, ó. Oi? Ixi, caralho. Agora ferrou, tropa. Eu acho que o cara sabe jogar. Esse ferrou. Vou morrer. Vou morrer, tropa. Ai, sabe jogar não, também. Morreu a bosta, Platina, respeito, Alfa, bem. Não adianta querer ruxar no Alfa, Platino. Você vai tomar dano, bem. Não adianta. Você não mata o Alfa, Platinovski. Platin! Já perdeu sua base no Lash hoje, Platinovski? Tá perdendo tempo no Lash ainda, bem? Galera, lembrando que amanhã vai ter vídeo do Lash normal, tá? Não se preocupem, bem. Beleza. Ó, outro Platino aqui, ó. Meu Deus, Platino. Beleza, morreu a bosta, Platinovski, ó. Seis quilos já, tropa. Ah, galera, lembrando. Eu gravei o vídeo pra vocês, galera, do começo ao fim da partida. Porém, tropa, o gravador parou de gravar. Na verdade, parou de gravar, não. Não sei o que aconteceu, galera. O gravador tava gravando até o final da partida. Porém, quando eu fui editar o vídeo, galera, faltava seis minutos do vídeo. Não sei o porquê, mas sumiu. Desapareceu seis minutos do vídeo, tá? Então, essa partida não vai ficar do começo ao fim, tá, galera? Se não me engano, acho que eu faço 13 aqui. Ó, não dá pra quebrar essa janela. Eu não sei o porquê, tropa, mas do nada, quando eu fui editar o vídeo, simplesmente desapareceu um pedaço do vídeo, tá? Então, não sei se foi erro do gravador, né? No caso, bug, esse tipo de coisa. Mas eu vou fazer o teste daqui a pouco. Vou deixar gravando sem estar jogando, sem estar fazendo nada. Pra ver quanto tempo, né, tropa. Se tem esse negócio de algum bug, né? A vez passa de 30 minutos, o gravador para de gravar, né? E se for isso, eu já baixo outro gravador, né, tropa? Pra poder, gente, gravar aquela playzinha pra vocês em cena, né, bem? E se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, deixa o seu like. E se você é fã do PUBG também, deixa o seu like, bem? Comenta aí no vídeo o que você tá achando desse novo jogo, né, tropa? Esse novo PUBG aí, New State, bem? E o last, galera, vamos começar o novo servidor hoje ou amanhã, né, tropa? Vamos ver aí. Ah, galera, tô falando pra vocês também. Amanhã eu trago mais notícias pra vocês, tá, tropa? Mas aquele jogo de sobrevivência que eu trouxe pra vocês, galera, um vídeo, que é o The Heaven Star, né, tropa? Aquele jogo vai ter uma atualização, tá, tropa? Eu consegui o contato com a empresa. Eles me responderam, tá, galera? Eu provavelmente vou conseguir aí um contrato com a empresa, tá, galera? Então eu não posso trazer muita informação pra vocês agora. Mas em breve eu começo a trazer pra vocês aí tudo o que eu for conversando com a empresa, né, galera? Eu vou trazendo pra vocês aí as informações, tá bom? Por enquanto eu ainda não posso entrar em detalhes, tá, tropa? Acelera bem. O que é isso aqui, uns trenzinhos? Cara, olha os gráficos desse jogo, galera. Meu Deus do céu. E tá rodando muito liso, galera. Não tá pesando nada, nada, nada. Meu jogo tá muito liso, tropa. Tá insano de jogar, galera. Tá muito divertido. O jogo, nossa, você se diverte jogando, galera. E esse carro aqui? É o mesmo que eu tava, né? Eu acho que é um carro elétrico, né, tropa? Quase não faz barulho. E que quando faz, tem um barulho esquisito. E essa ponte aqui debaixo da água, meu Deus? Mas essa nova, uma ponte debaixo da água. Parecendo aqui no Mato Grosso. Ah, os platinosos falando. Ah, foi onde você mora no Mato Grosso? Não posso falar, Platino. Na verdade, eu não moro no Mato Grosso, tá, Platino? Eu moro em São Paulo. Eu tô no Mato Grosso porque... Como eu falei pra vocês, Platino. Eu sou piloto de avião. Então eu fico viajando direto, tá? Mas eu moro em São Paulo, tá? Morar, morar mesmo, eu moro em São Paulo, tá? Mas no momento eu tô no Mato Grosso, tá, tropa? Viajando. Ó, o drop caindo. Vamos lá, né, galera? Ver se a gente consegue algum lootzinho bom, né? E ver se vem alguém no drop também, né, galera? Eu acho que eu tô jogando... Opa, a sniper aqui, ó. Boa. E essa roupa? Será que eu pego essa roupa? Ah, vou pegar roupa nenhuma, não. Fica muito feio. Tem uma skin muito legal também, galera. Agora, em vez de gastar dinheiro do Leste, né, Ben? Eu vou gastar dinheiro no PUBG New State, né, Ben? Porque já sabe, né, Platinovus? O jogo tá muito legal, galera. Olha os gráficos desse jogo aqui, tropa. É coisa de outro mundo. Vou deitar aqui um pouquinho, galera. Vou esperar os Platinovus chegarem aqui pra buscar o drop. Não, eu vou pra safe, galera. Daqui a pouco a safe fecha de novo. Vamos lá pro meio da safe. Ó, tem outro carro aqui. Eu acho que aquele ali é melhor, hein? Tem um cara ali na frente, ó. Cadê? Olha lá, ele correndo. Só que essas inap aqui não... Vixe, nossa senhora, errei o tiro. Sniper, eu nunca soube jogar de Sniper, tropa. Tome. Meu Deus do céu, eu acho que eu tenho que atirar mais na frente do cara, né, galera? Vou pegar o cara aqui, vamos atrás dele, galera. Vou tentar fazer a kill, né, Ben? Quanto máximo de kill possível. Ó, Platinovus que ele troca. Oi, Platinovus. Oi, já tem outro lá na frente também. Ah, eu apertei pra pular em vez de atirar. Tome. Vai atirar, Alfa. Tome. Ah, tropa. Vou atrás daquele outro ali. Tem outro que parece bem embutido, hein? E como eu sou bootzinho também, né, tropa? Então eu tenho que matar os Platinovus. Oi, Platinovus. Tome. Opa, essa eu acertei. Ó, galera, é o que eu falei pra você. Tem que acertar na frente, ó. E você tem que atirar na frente do cara se o cara estiver correndo, ó. O cara passa na frente da bala, ó. Tome. Ixi, errei. Tome. Errei de novo. É, tropa, eu acho que é melhor se estrear e não seguir as dicas do... Ó, agora morreu. Ó o drop caindo aqui de novo. Quer dizer, de novo não, mas... Outro drop caindo, né? Deixa a arma carregar. Olha, eu tô com a WM, tropa. Agora que eu vi, ó. O que eu achei mais legal aqui, galera, é a movimentação do personagem. E o jogo liso, galera. Não pesa nada. Pelo menos pro meu celular, tropa, que é um Poco X3 Pro. Não pesa nada. E liberado, não morreu igual a bosta. Platino, respeito, ó. Ó o outro chegando ali. Liberado, não morreu igual a bosta. Platino, respeito, ó. Fala bem. Ih, morreu igual a bosta. Pegar uma grossa aqui, né, tropa? Aposto que com a grossa é muito melhor atirar. Eu tenho outro Platino aqui perto. Oi, Platino, tô te vendo aí, bem. Platino. Toma, toma, toma. Liberado, não morreu igual a bosta. Platino, respeito, ó. Não adianta, Platino, ó. Que o Control-Off vocês não conseguem, Platino. Apesar que minha patência, se não me engano, tá bronze e quatro. Oi, Platino, morreu igual a bosta. Ó, pedindo ajuda. Ah, você quer ajuda? Então toma aqui, ó. Uma bala de ponto 50 na testa. Pegar o lootzinho insano, né, tropa? Ó, tem uns amigos meus, não, né? Os caras que caiu comigo na partida, ó. Tá chegando aqui. Ah, mas o que é isso aqui, meu Deus do céu? O que é isso, Platino? Não tirou a carteira, não, bem? Se tirou a carteira, foi no interior, né, tropa? No interior, todo mundo passa. Ó lá e lá. Tome. Uma já acertei. Põe a cabecinha, vai. Ponha. Nossa, errei o tio, tropa. No pezinho dele. Ó, pegou no pé. Pô, mas não morreu. Socorro, meu Deus. Eu só vou morrer igual a bosta. Platino, respeito, ó, bem. Apesar que nesse jogo aqui, galera, não posso nem falar que eu sou Platino, né? Porque eu sou bronze 3 ou bronze 4, se não me engano. Eu acho que é bronze 4, galera. Era a última patente, né, bem? Então eu sou o boot dos boot aqui, tropa. A minha primeira partida, galera. Eu acabei de baixar o jogo. E eu aconselho pra vocês, galera. Se vocês gostam de jogo, sei lá como é que se pronuncia, é jogo estilo Free Fire, estilo PUBG, tropa. É o melhor jogo que tem, galera. Esse aqui, os gráficos, não pesa, galera. Os gráficos desse jogo aqui é insano. Os jogos não pesam, pelo menos não no meu celular, tá, tropa? Não sei do celular de vocês. Oi, Platino. Libera, libera, morreu igual a bosta. Platino, respeito, ó. Mentira, não morreu ainda não. Mas vai morrer. O Alphabet não é bem. Ó, meus amigos.